Liga Cabo Verdeana de Basquetebol, apresentada esta noite na cidade da Praia. E o Centro Cultural do Mindelo acolheu o primeiro ciclo de conferência sobre a história da igreja mais antiga de São Vicente, a Igreja de Nossa Senhora da Luz, atual pró-catedral da Diocese do Mindelo, completa em setembro 160 anos da sua fundação. A Igreja de Nossa Senhora da Luz é inaugurada em 1863, ainda antes da elevação de Mindelo à categoria de cidade. A Igreja, atual pró-catedral da Diocese do Mindelo, carrega 160 anos de história. Este é um dos temas abordados no primeiro ciclo de conferências, que assinala um século e meio de história da igreja mais antiga de São Vicente, num evento promovido pela Paróquia de Nossa Senhora da Luz, que teve como convidado o Presidente da República, José Maria Neves. O padre António Silves Ferreira, especialista em história da igreja, apresentou um ensaio do que será um futuro volume sobre a história da igreja em Cabo Verde. A segunda conferência sobre o processo de criação de uma Diocese foi proferida pelo reverendo Valdemar São Martac, embaixador da Santa Sé em Cabo Verde. Nossa Senhora da Luz, se fosse uma entidade pessoal, seria um dos nossos antepassados mais antigos, porque foi ali, junto com a Nossa Senhora da Luz, junto com o outro edifício, o Passo dos Conselhos, que a nossa ilha começou a encontro de edifícios. De facto, se as suas torres falassem, poderíamos dizermos de São Vicente da Outrora, que bem cantou os nossos artistas. E então, esses meses de comemoração, até a festa de Nossa Senhora da Luz deste ano, pretende trazer ao nosso presente tudo aquilo que a nossa igreja representa e tudo aquilo que queremos ser para o futuro. 2023 é um ano redondo para a Igreja em São Vicente. Assinala-se os 20 anos da criação da Diocese do Mindelo e é o ano do arranque do decénio jubilar para a celebração dos 500 anos de presença da Igreja Católica em Cabo Verde, que será em 2030. As comemorações dos 160 anos da inauguração da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Luz terão ponto alto em setembro por ocasião do Dia da Padroeira.